Hahahaha Do lado mar e o sol tá brilhando Tô lá no mar e eu não quero vaidade Eu prefiro o encanto Desci da aldeia, deixei o quebrando Esqueci da saudade, eu só quero amor Tô lá no mar, tô lá na beira da praia Eu desci da aldeia pra buscar Uma fuchadura, um trançador de palha Um punhado de areia, um de cada Vou pra botar esse sol pra se pôr no vidrinho Tô lá no mar e eu cheguei bem cedinho Tô lá no mar e o sol tá brilhando Tô lá no mar e eu desci da aldeia Desci da aldeia, deixei-me amar Eu abri minha alma e eu só quero amar Tô lá no mar e eu não quero vaidade Eu prefiro o encanto Desci da aldeia, deixei o quebrando Esqueci da aldeia, deixei o quebrando Eu só quero amor, tô lá no mar Tô lá na beira da praia Eu desci da aldeia pra pegar Uma palha de reje, uma corda de peixe Uma folha amarela pra ensangue E a pra pinta com a quarela Depois de espirir Tô lá no mar e eu não quero sair Mas vou Tô lá no mar e eu tô lá na beira da praia Desci da aldeia pra buscar Foi uma palha de reje, uma corda de peixe Uma folha amarela Fiz caminhar pra pinta com a quarela Coz de frio pra ficar Então nunca dá pra motot pra praia Terulado Mais ala no mar e eu não quero sair Tô lá no mar e eu não quero sair Tô lá no mar Tô lá na beira da praia Eu desci da aldeia pra camarão Uma folha amarela Tô lá na beira da praia Uma olha amarela Boa pra entrance uma bolha Hoje é amarela, pra estranhar, pra pintar na varela Depois de emprego pra mandar pra uma linha outra praia Tô lá no mar e eu não quero sair, mas vou Eu não quero sair, mas vou Tô lá no mar e eu não quero sair, mas vou Tô lá no mar e eu não quero sair